PH que eu amo, com dignidade eu quero avançar Eu sou 30, Rodrigo Paiva vou votar Pra lutar pelo transporte, pela geração de emprego Por saúde e educação, 30 é um voto verdadeiro Dignidade é o nosso povo, a gente vem votando 30 Pra mudar a nossa vida Rodrigo Paiva e Doutora Patrícia PH que eu amo, com dignidade eu quero avançar Eu sou 30, Rodrigo Paiva vou votar